Senhoras e senhores, recebam todas as flores, todos os sentimentos, trazidos pela quadrilha de mim, o forró do milho, para iluminar o nosso São João. Senhor, forró do milho! O milho, iluminando o sonso, consegue-nos dançar sensações, onde que olhas e mortes refletem a luz. As flores afetam a emoção, sentimentos e sensações, nos traz muito amor e alegria. Luz e cor, Luz e cor, Luz e cor, Luz e cor, Luz e cor. Tudo lindo, que eu, São João, cheguei, com a jumbina forró do milho, nesse arranhar. Pra ver o balão subindo, e a pogueira queimar, espere tanto esse momento pra chegar. Segura, porró! Segura, porró! Eu vou acender a pogueira do seu coração. Eu quero dirigir contigo, essa linda emoção. Hoje a noite é nossa, vamos despedirar. Quero que você seja meu mar. Vamos pular fogueira, vamos soltar o avião. Vem dividir com a gente essa linda emoção. Vem batar, vem dançar, vem cor, Luz e eu se emocionar. Vem batar, vem dançar, vem cor, Luz e eu se emocionar. É, imagina cor, Luz e eu se emocionar, vem dançar. Vem dançar, vem dançar... Vem dançar, vem dançar, vem dançar. Vem dançar, vem dançar, minha Dança. Vem dançar, vem dançar, meu Balão vai me chorar. E nessa dança, e nessa dança O meu barulho vai restaurar Nossa história começou sem querer Eu vou brincar você E agora você pode brincar Eu te peço Sempre a minha vitória É tão linda a história Eu não quero salvar de seu lugar Mas sempre hoje eu vou estar com você Olha bem nos seus olhos e dizem Que você é o cantador da minha vida E eu me espirro Eu não tenho nada assim, assim Eu não vou sentir você, eu sou de mim Te quero sempre do meu lado Nossa rainha Vai ser a festa Vai todo mundo dançar Vai, vai Eu quero te namorar Fazer uma viginação, João Entrega o teu coração Eu te dou Eu te faço Eu te dou Essa canção Eu te dou 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 Eu te dou